Você chama de bebê, eu vou te pegar no colo, ui, adoro, ui, adoro Você é minha delícia, é por você eu bebo e choro, ui, adoro, ui, adoro Pra você não tem momento, não tem dia, não tem hora, já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola Essa mulher difícil, complicada, assim não dá, querer ela não quer e não deixa nada ficar Arroz, arroz Você chama de bebê, eu vou te pegar no colo, ui, adoro, ui, adoro Pra ela não tem momento, não tem dia, não tem hora, já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola Essa mulher difícil, complicada, assim não dá, querer ela não quer e não deixa nada ficar Arroz, arroz Você é minha delícia, é por você eu bebo e choro, ui, adoro, ui, adoro É minha delícia, é por você eu bebo e choro, ui, adoro, ui, adoro O chunangata é sucesso O ritmo do arroz Eu agradeci, meus amigos, todos meus fãs, principalmente meus amigos do Calçadão Que curta uma cervejinha lá no Calçadão, uau Eu agradeci, meus amigos, reinforced Eu agradeci aí, meus amigos…